Pessoal, vamos falar sobre mais um erro absurdo do governo Biden lá no Afeganistão, hein? Aquele ataque de drone feito por ele contra o ISIS, na verdade, matou um monte de inocente. Vamos entender essa história, essa notícia foi sugerida por Corobinique, Xandão Elcherches do filme 300, Bruno Fernandes, Três Pratos de Trigo e Olha a Cândida Freguesa. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o like e se inscreve aqui no canal, né? Pois bem, vocês estão lembrados do que aconteceu lá recentemente no Afeganistão, aquela saída toda tumultuada dos americanos de lá pelo aeroporto de Cabul, e vocês lembram que houve um ataque terrorista contra as pessoas que estavam na fila para entrar no aeroporto, né? Um grupo terrorista chamado ISIS-K, que em tese não é o Talibã, mas pode ter alguma ligação, pode ter sentido favorecido ali. Eles detonaram dois homens-bomba na entrada do aeroporto de Cabul e mataram um monte de gente. Realmente uma tragédia muito grande. E o presidente Biden, então, ordenou um ataque de drone de retaliação contra o ISIS-K. E esse ataque de drone, em tese, interceptou um carro, que era um Corolla branco, que estaria preparando uma nova explosão contra os americanos, né? Pois é. Na época, o pessoal de lá reclamou muito, falou que não, que aquele carro não era do ISIS-K, que eles fizeram uma besteira, que mataram um monte de gente, coisa e tal, mas ficou aquele negócio, disse ou não disse, o governo americano, a principal alegação que ele falava, que quando ele atirou no carro, o carro explodiu, o que indicava que havia explosivos dentro do carro. Essa foi a alegação na época, então isso provava que eles acertaram o alvo correto. E também, como não teve ataque do ISIS-K depois disso, eles imaginaram que, olha, realmente, acertamos o carro correto, impedimos um ataque novo do ISIS-K, né? O problema é o seguinte, o pessoal continuou reclamando e agora o governo americano admitiu que matou dez civis lá em Cabul nessa história. Não pegou ninguém do ISIS. Não tinha ninguém do ISIS, não tinha nada a ver com o ISIS. Acertou o carro que era de um funcionário, de uma entidade de beneficente, que ajuda o pessoal e matou ele e mais sete pessoas da família dele. Aqui são as vítimas do ataque, né? São sete pessoas da família Armadi. Olha só, crianças. Adolescentes, crianças. Esse aqui é o cara que foi morto, que é o Armadi, que é um funcionário de uma entidade de ajuda lá no Afeganistão, né? Enfim, e sabe qual foi a história? A história é que a inteligência americana lá havia dito que, havia levantado por algum motivo, que o ataque seria com um Toyota branco. Toyota Corolla seria um ataque... Toyota Corolla era a chave que eles tinham para o próximo ataque. Certamente nossa inteligência estava errada nesse Toyota branco particular, né? Ou seja, o que aconteceu nesse caso? Os caras, ou alguém deu uma dica errada para eles, ou eles agiram com pressa, sem ter certeza ainda na dica, e acabaram matando dez pessoas inocentes nesse ataque. É realmente um absurdo. Já está definido agora que foi isso mesmo, que não tinha nada a ver com o ISIS. Ou seja, literalmente, os Estados Unidos pegou um drone, voou no Afeganistão e acertou um carro aleatório que tinha uma família de dez pessoas e matou todo mundo. É aquele negócio. É o que eu falo que é o grande problema dessa questão do terrorismo lá nos Estados Unidos, né? Ah, o pessoal lá atacou as torres gêmeas? É terrível aquilo. Realmente, nada justifica aquilo. Aí você começa a entender o que está acontecendo. Os Estados Unidos usam tanto o seu poder militar e a sua força contra outros países no mundo, fazendo ataques desse tipo. O Obama foi mestre em ataques de drone na Síria e coisa e tal. Olha só, isso não gera uma revolta enorme? Isso é um absurdo esse tipo de coisa. Imagina, esse caso aqui a gente ficou sabendo. Está todo mundo sabendo o que aconteceu que os Estados Unidos fez merda. Quantas vezes isso já não deve ter acontecido e ninguém ficou sabendo. Ou seja, os Estados Unidos foi lá, atirou num carro aleatório, disse que matou alguém do ISIS, do Talibã, do Estado Islâmico, de não sei quem, da Al-Qaeda, e na verdade não era nada disso, era uma família de inocentes que estava passando ali. Agora pensa, você é um parente desses caras, você é um amigo desses caras que foram mortos, você fala para o mundo todo, olha só, mataram uma família de pessoas que não tinha nada a ver com a história e ninguém te dá ouvidos. Isso é revoltante. Isso é o tipo de coisa que realmente estimula a criação de terroristas. Não justifica, mas é lógico, explica o que está acontecendo nessa história. Um absurdo completo isso, o Biden querendo mostrar força depois da saída desastrada lá do Afeganistão, quis fazer um strike de drone rápido, não sei o que lá, para causar uma reação americana, não sei o que lá, acabou matando uma família de 10 pessoas. Olha que absurdo esse tipo de coisa, né? Realmente é muito triste essa história. E é aqui que a gente vê aquela velha história, né? Não tem jeito, planejamento centralizado, guerra centralizada, essa coisa assim, isso não resolve nada. Violência só gera mais violência. Esses strikes de drone, essas brigas, tentar matar o outro, coisa e tal, isso só vai gerar mais violência. A saída é você ter justamente uma sociedade libertária, porque não é que não vai ter briga, sempre vai ter briga, não tem jeito. As pessoas, inevitavelmente, causam confusão uma com a outra, tem disputas e coisa e tal, acaba tendo briga. Mas briga de vizinho é uma coisa menor. Vai ter a briga dos dois caras ali, mas beleza, não influencia em todo mundo. Quando você começa a ter Estado brigando desse jeito, jogando bomba no outro, atirando em carro aleatório e coisa e tal, você tem uma coisa muito pior, porque você acaba gerando uma revolta indiscriminada do lado de lá contra qualquer americano. É uma coisa muito pior do que se fosse uma briga de vizinho. Você acaba criando um número de mortes, um sentimento de ódio muito maior do que briga de vizinho. Briga de vizinho é inevitável, infelizmente. Bom, é isso daí. O tio Biden fez mais uma merda e uma merda das grandes. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.